Eu não vejo nenhum sentido nisso, entende? Por que eu tenho que me preocupar com um homem que já não faz mais parte da minha vida? Por que eu sinto isso? É uma coisa de louco isso, parece coisa de mãe, sabe? Outro dia eu me peguei com vontade de ligar pra ele, pra saber se ele tava se virando bem com a comida. Se tinha arrumado lá uma diarista ou alguma coisa assim, sabe? Amigo, ele tem 40 anos, ele não é nenhuma criança. Quer dizer, eu devo ser maluca, né? Porque eu não me vejo mais com o Pedro. Eu não gosto dele, eu não vejo a gente junto. Só que ao mesmo tempo eu não consigo tirar ele da minha rotina de pensamento, sabe? Eu acho que eu tenho medo desse apego ser porque a gente ainda tinha coisa pra viver. Só que não, só que aí eu penso melhor e eu sei que no fundo isso é eu, sou eu, tentando boicotar a minha decisão mais uma vez e continuar na minha zona de conforto. Você sabe bem qual é. Por que a gente faz isso? Não, essa hoje é a minha maior dúvida. Porque o certo tá ali na nossa frente, pronto pra gente ser feito. Aí vai. E aí a gente faz o quê? Tudo o contrário. E eu sabia já, há muito tempo, que ele não era o homem pra mim. Por que que eu prolonguei isso? Quatro anos, sabe? Eu fiquei dando o ouvido, né? Esse papinho clichê de que a gente não deve desistir fácil das coisas. Só que... Ok. Não deve desistir se valer a pena. Agora ser infeliz, só pra falar que não desistiu. Eu tinha certeza que não era ele. Eu tinha certeza que já não era mais. Meu corpo. A minha mente tava dando esse sinal. Só que... Agora é isso. Eu tô com esse apego gigantesco com esse cara, sabendo que ele não é mais o homem pra mim. Nossa, falei pra caramba, né? Mas você me entende?